A segunda noite da FETEXAS 2023 contou com grande público no show envolvente de Tiaguinho. Espectadores de várias cidades compareceram e a brilhantaram a noite desta sexta-feira em Jacarezinho. Também nesta sexta, aconteceu a primeira noite do tradicional baile do Texas, em um espaço separado dentro do centro de eventos. Quem animou a festa foi a dupla de Ian e Júlio. Neste sábado é esperado também um grande público para o show de Mateus e Cauã no palco principal da FETEXAS e Fernando e Sorocaba na segunda noite do baile do Texas. No último dia da festa, domingo, o palco principal terá duas atrações, Patrulha Canina às 5 horas da tarde e Jair Supercap às 9 horas. Outra atração desta sexta foi a continuação do rodeio com a equipe Rosetta. A atração acontece novamente neste sábado às 8 da noite e a final será no domingo às 7 horas.